Olha, o IPTU foi um dos temas que esquentaram as discussões na sessão da Câmara de Vereadores de Aracaju. O projeto de revogação do aumento feito pela gestão passada não convenceu a oposição que garante que o cidadão continua pagando uma conta muito alta para manter um imóvel aqui na capital. Resultado, não houve votação por falta de quórum. No plenário, as discussões foram acirradas. Vereadores da bancada de situação e oposição divergiram quanto ao texto do projeto de lei encaminhado pelo prefeito Edivaldo Nogueira, que revoga o aumento anual de 30% do IPTU até 2022 e estabelece uma redução de 15% no valor venal dos imóveis para efeitos de base de cálculo do imposto, além de definir, a partir de 2018, a correção do valor do IPTU para até 5% mais a variação do IPCA. A bancada de oposição foi dura nas críticas. O projeto traz toda uma firula dizendo que é revogação do IPTU, mas na verdade ele revoga a lei do congelamento e restitui todas as alíquotas que foram congeladas com uma simples modificação. João colocava 30%, ele coloca 5% mais a inflação. Isso vai dar mais ou menos 10% de aumento ao ano. Primeiro, o projeto não revoga a lei anterior de forma geral, ele altera. Segundo, mantém o reajuste, embora diminua o percentual final desse reajuste, mas mantém o reajuste. Terceiro, garante que anualmente o IPTU será reajustado através da inflação, mas acrescendo a isso 5% todo ano. Para nós isso é algo que continua sendo abusivo. O líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio Bittencourt, rebateu as críticas. É um problema de má vontade da oposição. Havia um reajuste anual de 30%. Esse reajuste não mais existirá. Existirá um reajuste de até 5%, mais inflação. Existirão contribuintes que não terão reajuste algum. E terão outros que terão reajuste de 5% e terão outros que terão reajuste de 1, 2, 3%. Portanto, é uma variação de 0% a 5%. A expectativa era de que a votação fosse realizada na sessão desta quarta-feira, mas não houve quórum. Para que o projeto de lei da revogação do aumento do IPTU possa vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2018, os vereadores têm que votar e aprovar a matéria até o dia 30 de setembro. Estamos aqui sim, ultimando as análises, produzindo emendas, vamos ter debates, esperamos melhorar a iniciativa para eliminar esse caráter abusivo que foi produzido no IPTU na gestão anterior. A população, ao final, quando receber o carnê, vai sentir a diferença muito positiva nesse sentido. A grande maioria da população. Obrigado. Obrigado.